O que eu acho que ainda vai jogar mais o Call of Duty Brawl Royale ou é esse aqui, se for da hora ou outra nós jogamos assim? Três? Nós não ganhamos uma antes, Paulo. O Paulo tá viajando. Ih, vai estourar lá. Olha os caras aqui nas casinhas, aqui embaixo. Se eu não me engano. Estou olhando pra vocês. Vocês vão aí, então... Ih, tá aqui mesmo, tá aqui, tá aqui. E tem mais um mais pra baixo, tá? Tem caído. Não adianta. Nós somos bichão, ninguém cai aqui. Vai lá, esses bichão. Vai lá, os bichão. Ai, quer ver cair? Correu. Correu pra casinha. Olha, olha, olha. Caiu, viu? Não caiu. Mas derrubei um. Derrubei uma casinha. Derrubei os dois, mano. Só que aí, o que que eu fujo, o que que eu faço? Finaliza lá. Eu quero que vocês se lasquem. Roubaram? Ajuda eu. Eu não. Vai pro meu lado. Vai pro meu lado. É o bichão, matou o cara. Matei os três, mano. É, só falei o Pabllo. Falei o Pabllo. Vamos lá. O Pabllo não é o bichão. Morre. Vai lá bichão. Morre. Morre, morre. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá ajudar, vai lá ajudar. Olha ele aqui, ele aqui. Roubei um. Roubei outro? Caraca. No ar. Fui, salvei Rogério. Fui, na moral. Tem um na casinha ali ou eu acho que estou enganado? O mesmo, salvei. Ah, só estou vendo aí, tem que morrer. Quem é que está me metendo bala? Ah, tem um cara lá. Ui! Por que vocês vão ficar em cima aí na montanha? É que alguma coisa não consegue sair, se ele sair ele leva bala aqui. É que a saída está virada de frente para os caras. Está virando, sabe? Ixi! Ah, agora ele está atirando, né? Tem um cara na direita, se não para de me atirar, velho. Consegui, consegui sair porque ele estava atirando nos caras lá. Desce o cadacho, vamos descer, vamos descer a lança. Já está fechado. Olha o cara na direita, correndo aí na direita. Ih, o drop caiu. A gente saiu de ali, caiu drop bem na gente. Ah, vamos voltar a pegar. Ah, voltar a pegar. Para de se desesperar, mano. Tem um cara na esquerda. Aham, estou atirando na esquerda. Aham, estou atirando na esquerda. Não estou achando ele. Olha lá embaixo, eu achei. Aí, até nas costas de vocês. Nas costas de vocês. Aham, estou atirando para ele. Ae. Nossa, meu. Valeu. Eu ia morrer certo. Ele não, ele não caiu. Aí, está vindo um time todo aqui. Volta, volta. Corre para mim, corre para mim, corre para mim. Morri. Anda. Corre para mim, corre para mim. Não corre, mano. Sai, Rogério. Vaza, Rogério. Vaza, Rogério. Não está falando de tudo que você fica aí, mano. Vaza, cara. Tem mais um aí. Vaza que eu estou atirando, provavelmente. Olha o cara atirando em mim. Vem aqui para mim. o cara que foi ele você foi morrida não vai lá sentar no pinto aí não dá que levei da direita aí ó cai também hoje era volta aqui volta aqui não tem como correr cara seu que se eu abrir aqui ó que eu vou tomar pode deixar pode deixar tendo os dois lados na esquerda na direita vai vai aproveita que ele tá tentando jogar e aí ó tem cara matou eu daí ó não se olhou roger e caramba segundo velho vou dar para ganhar volta 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 e agora tchau nós fudeu que é um de cada lado e foda vou meter bala e aí que chama tem um em baixo e agora que não é dessa pega a vida do caso é isso que eu e aí eu vou ficar aqui não aí não aí aí eu falo ali na rética na pé de deita então aí deita e lá na esquerda tá lá em cima tem uma direita também você tem capa nele né aqui tá aqui eu tô 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 tem um embaixo lá que ele não quer de capa de capa 3 tem um bilico aí rogeri troca um bilico aí o que o melhor 6 pegar e eu vou correr ele vai ter correr primeiro ele vai ter correr primeiro tem que correr aqui é verdade deita cristiano deita cristiano ou não adianta não adianta ficar aqui dentro negativo 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 onde é que tá esses IDIOTA e olhos eles vão começar a aparecer lá olá 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 açúcar E aí e e aí e aí ele tá na árvore tá na árvore para para na árvore que chama na árvore que chama Ai, ta indo no você, Roger. Subiu no você, Roger. Subiu no você. Ô, Cristiano, é essa aí? Louco mesmo. Não foi ninguém, mano. Louco mesmo. Tchau, Tchau.